E para começar a pegadinha, parabenizando também mais uma vez Geraldo Martins, o ganhador do concurso cultural mascote do Moção na Copa, participou do programa com a gente, participou do primeiro bloco, participou das perguntas, ganhou um tablet deixado de fulerege do Moção. Aí mandou um abraço para alguém aproveitando. Moção, eu queria mandar um abraço aí para minha mãe, né, que ficou em casa aí. Como é o nome dela? É, a dona Veri. Dona Veri. Abraço! Parabéns, agora eu também sim porque eu não sei se eu ligo. Ligo, 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 ligo. Ela é gavada que seu gênio, eu vou dizer que é da ONG, em terra minha. Ave Maria! Eu vou oferecer para ela um animal em extinção que ela criaria. A senhora criaria uma cobra coral verdadeira? Eu não, porque é muito brava a cobra. Até porque a primeira de abril não existe cobra coral verdadeira. O apelido dela? Qual? Cobra solta! Incha! Será que vai pegar, hein? Será, hein? E daqui, você pega... Alô? Opa, Marilda, tudo bom? Tudo. Como é que tá, hein, Marilda? Tô bem, graças a Deus. Mas me diga uma coisa, aí é da casa de Marilda Adalberto Suárez? É, quem é, por favor. E a senhora é o que, de Eugênio? Eu sou a esposa dele, por quê? Marilda, é o seguinte, nós somos aqui da terra minha, que é uma ONG que protege o globo, né, a fauna, a flora e os insetos. E a gente se preocupando com o futuro do nosso globo terrestre, dos seres humanos, das pessoas, das criaturas ficarem mais informadas e se aproximarem mais dos mamíferos, dos ovíferos, dos patidermes vertebrados e invertebrados. Aí a gente, aqui da ONG, em terra minha, a gente lançou uma campanha que é Seja um Animal, Adote um Ser. E a gente queria saber, Marilda, qual o seu interesse, a possibilidade, vacaçando uma pessoa de bem, acorda cedo, mãe de família, trabalhadeira, preocupada com o futuro da nação? Qual o seu interesse de criar um animal em extinção, hein? Oi, pra criar um animal não tem interesse nenhum, principalmente em casa. É, mas olha o seu, Marilda, animais em extinção. Não, mas eu não gosto não. Mas, senhora, Marilda, não precisa exatamente criar dentro de casa. Pode ser um animal assim que possa criar num telhado, ou então em cima do muro, ou numa parte da casa que não mora ninguém, tipo num corredor, a gente pode instalar uma jaula e a senhora criar, não sabe? É, mas aí eu não gosto não, não gosto de animal não em casa. Ah, Marilda, mas você tem que levar em consideração que você não ia estar criando só por criar. Você ia estar ajudando a preservar uma espécie. É, mas aí eu não gosto não. Por quê, hein? Porque eu não gosto, não gosto de animal não em casa, gato, cachorro, essas coisas eu não gosto não. Não, mas nem esse tipo de animal não. Qual o tipo de animal? Vão ser animais que estão em extinção, assim, perto de se acabar de ver, está compreendendo? Ah, sim, um passarinho, né? Não, bem, um passarinho não, mas a rua também, né? O passarinho tem a águia dos Alpes, tem também a Arara Azul e o Urubu da Elite, que ele é assim um pouco boçal e só come carniça de shopping sempre, sabe? Não, não, na rua não tem espaço para essas coisas não. Mas, Marilda, aí na sua residência não tem muro não, essas coisas? Tem não. E não teria assim a possibilidade, Marilda, da gente estar colocando um aquário na sua residência para você estar criando uma baleia? Não, não. Mas por quê? Obrigada. Mas não tem nem como conseguir assim um espaço um pouco reservado para a gente construir pelo menos um tanque para colocar uma orca? Não, não tem não, não tem espaço não. Mas, senhora, vai ganhar para isso, Marilda, não vai ser de graça não. Mas eu não gosto desse tipo de coisa não. Mas não gosta de ter assim? Assim, né? Gostar e também ter trabalho com alguma coisa para me ganhar, essas coisas eu não, não. Me diga uma coisa, um tanque de quantos metros caberia aí no seu quintal para a gente criar umas tiranhas? Meu filho, olha, eu estou muito ocupada, eu não posso dar essa informação agora, não. Porque eu tenho um tanque, não sei que medição ele tem, não. Ah, Marilda, mas você também assim, é porque eu estou insistindo um pouco, é? Não, você é muito insistente mesmo. Ah, então deixa eu explicar só do começo, Marilda, para você entender. Eu só estou aonde, na indefesa dos animais, em terra minha, defendendo o globo, a fauna, a flora e os insetos. Filho, você ainda vem com essas arrumações de novo? Não, não é arrumação, Marilda, é porque eu só tenho que entender que a gente trabalha com voluntários. E se eu fosse desistir toda vez que uma mulher me dissesse não, eu hoje não era pai, né? Pronto, você procure outra pessoa que eu não quero. Não, mas olha, veja só, olha. Veja só também, você acha que a pessoa morando numa rua tem condições de criar essas coisas? Mas é uma coisa só, um exemplo. Se você for criar um leopardo, você não precisa criar uma puma, está entendendo? Não, mas eu não quero não. Eu já disse a você mais de mil vezes que eu não quero. Você fica insistindo. Ah, acredita em mim, Marilda. Você vai se apegar tanto a esses bichos silvestres. Você vai botar o povo da sua casa para morar em outro canto e vai estar aí sozinha com eles. Sim, mas isso é um troto. Posso pôr outra pessoa que está mais desocupada? Não. Porque eu não tenho tempo, não. Ah, Marilda, você pode me escutar. Você tem preconceito? Diga, diga. Ah, Marilda, deixa eu ver pela última vez. Esse tanque vai ser muito bom para você. Porque a gente vai mandar construir inteiramente grátis aí no quintal da sua casa. E é um tanque com padrão Disney e vai ter uma baleia na sua casa. Você vai ganhar ração, vai ganhar peixe, cheeseburger, tudo para alimentar ela. Não, mas eu não quero não. Até porque no meu quintal não tem espaço mais nem para botar uma piscina de 100 litros. Quanto mais criar baleia. Mas você vai ganhar dinheiro para isso, Marilda. Não, mas eu não gosto muito de dinheiro não, sabe? Então a senhora faz sem ganhar dinheiro mesmo, de graça. Não, não, não. Sobre isso aí eu não preciso não. Graças a Deus já tem, sim. Mas a senhora não gosta desse bicho, um bicho tão bom assim, fácil de criar em casa, tão dócil, passa assim uma harmonia grande por conta do contato com a água. Até Roberto Carlos fez uma música para homenagear as baleias. A gente sempre bota para comover as pessoas. Escuta aqui, ó. Meus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Ah, Marilda. Que emocionante. As senhoras não gostam nem de baleia. Não, não gosto nem de baleia, nem de tubarão, nem de jacaré, nem de nada. Tchau. Mas tchau por quê? Você não vai nem conversar comigo? Alô? Opa. Quem está falando? É, é Estevam. É porque eu estava falando aí com o Marilda. Passa aí para ela, por favor. E o que é que você quer, Estevam? É um negócio dos animais, é? Você quer tomar no rabo? É, mas eu só estou ligando que ela se cadastrou na campanha Seja um animal, adote um seco. É para adotar um animal. Ela não se cadastrou em nada que ninguém telefonou para ela porque você não vai arrumar o que fazer. Mas não estou fazendo. Você vai arrumar amanhã. Pronto, é um bom serviço para sua mãe, ela está dizendo. Não, não, chama ela aí, vó. Ela tem tempo para lhe curtir. Aqui ninguém tem tempo para isso, não. Opa, meu marido vai se arrepender. Olha, diga ela que queira. Se ela vir a cara da sua baleazinha, ela vai ficar doidinha assim, encantada com ela, porque a bichinha é mansinha, foi enfeitada de nova. Mas, meu amigo, você não está entendendo, não? Sabe o que é que é não? Não. Minha otio, então, porque você está insistindo ainda. Não, não estou insistindo, não. Ô, tio. Ô, bicha, é a besta. Rapaz, você veio com minhas coisas. O que é que custa a pessoa criar uma baleia daquela horta assassina em casa? Liga, 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 liga. Eu nem chamei coba-choca, mas eu vou... Me chama lá! Imagina que antes chamar! Alô! Ei, Marilda, nós temos aqui o bota-mafrodita, que eu acho que dá certo na sua casa, que eu tinha esquecido até de falar dele! Rapaz, eu não acredito, é você de novo! Acerto! Eu posso falar com você? Aí, peraí! Deixa eu falar, deixa eu falar! Eu que tenho o direito de falar porque você tá ligando pra minha casa, você tá me incomodando! Então eu posso explicar sobre os costumes da formiga maga da Etiópia? Eu não quero mais explicação sua, porque você já explicou-se várias vezes. Você não tem o que fazer, não! Vai arrumar uma lavagem de roupa! Oi, por favor! Escute! Não, não, peraí! Me escuta! Você tá me perturbando na minha casa, você tá me incomodando! Eu quero explicar, deixa eu explicar! Não, eu não quero saber que você tá... que quer explicar ou que não quer explicar! Olha, você tá me perturbando, entendeu? Toda vez que o telefone toca que alguém vai atender é você! O que é que você quer? Oi, por licença! Deixa eu explicar o que é que eu quero! Não, eu não quero saber com licença nem nada! Porque eu não gosto de ser mal-educada, não! Mas agora eu vou ter que bancar mal-educação com você! Mas me escuta! Você tá me perturbando na minha casa! Então, deixa eu falar! Você me deixa eu falar! Quando eu estiver falando, não me interrompa! Olha, não quero que você fale! Não quero que você se explique! Não quero que você ligue mais pra minha casa! Eu não gosto de ser educada! De ser mal-educada! Mas eu vou mandar você ir a... Que pariu! Não, não mande não! Não vá não, meu filho! Essa mulher é louca, meu filho! Parabéns de Goa! Parabéns de Goa! Parabéns de Goa! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Parabéns de Goa! Meu Deus! Eu não tenho noção dizendo... Vai pra não ser o que é que pariu! Que manhã é que visite! Óbvio que eu vou fazer aqui! Agora eu tô me agindo! Pera de ser que tá me comodando! Comodando é quem bota o outro dentro de um comodoro! Aqui é o cara... Horrível! Olha, eu nem chamei nenhum apelido ainda! Eu acho que vai dar certo, não! Ela é muito brava! Eu acho que ela não vou nem ligar! Liga, liga, liga! Liga, 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 liga! Ei, mãe! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou agora pra me proteger um pouquinho também, que é muito escuro em baixo em cima da minha pessoa! Verdade! Quando elas entendem agora, você bem mocinha com o resto, mas já... Só pra dar o grau! Tá certo! Só dá tempo chamar o atalho! Você vai ser a secretária! É! Ó, o resto tá bem mocinha assim, sabe? Um, um, um Alô Alô Alô, quem é, por favor? Ele me pediu pra ligar pra senhora Porque a senhora não está acreditando nele Ele quem? É porque tem um cadastro da senhora aqui no nosso sistema Você vai procurar outra pessoa pra fazer esse cadastro? Mulher, porque já existe Não quero saber de cadastro Procure outro, se for seu trabalho Se for seu emprego Procure outro número de telefone Pra você arrumar outro cadastro Que esse cara, esse filha da p*** Ele está me incomodando demais Então vem você agora Você é o que? A p*** dele é? Então vai se lascar Você e ele Mas respeite, mãe Fale baixo, viu? Fale baixo o que é, filha da p***? Fale baixo Fale baixo o que, corno, cê é igual Vai te lascar, vai dar o r*** Arranja o a p*** pra tu c*** E aí, cachorro, cê é igual Respeito Não fica ligando aqui pra casa não Que eu estou esperando uma ligação do meu esposo E você está me perturbando, seu filha da p*** Me respeite Tu mal, troca Respeito o que? Respeito Respeito o que? Você está ligando pra minha casa com o troto, com o cachorrado e tu Eu não sei nem quem é tu que está lá do outro lado Fale baixo Fale baixo o que, seu filha da p***? Fale baixo Fale baixo o que, porra? Fale baixo o que, porra... Cobra choca!!! Papai eu não vou ligar mais de novo, agora Kobra choca, hein? Eita Dá uma pegada de ó Alô? Ei, não dá certo adotar os animais não Porque cobra choca mora aí Cobra choca mora na casa comigo Que pariu, porra! É isso, cobra-choca! Vai se lascar! Não fale baixo! Fale baixo que corno serve a igreja! Vai te lascar, vai dar o... Xô filha da... Cobra-choca! Cachorro serve a igreja! Não é brabo assim porque tá choca, hein? Meu filho não é cachorro, não! Não é cachorro! Não é cachorro! Não é cachorro!